Queremos fazer uma transição da mais absoluta tranquilidade, dando ao próximo presidente e a toda a sua equipe condições as melhores possíveis de conhecer como está o governo, para onde nós estamos caminhando e tudo aquilo que nós estamos fazendo e o que projetamos ainda fazer. Naturalmente que o novo governo é que ditará o rumo a partir do dia 1º de janeiro de 2019. Nós tivemos a possibilidade de poder conversar com as áreas técnicas da Casa Civil, que já nos permitiram ter uma visão das áreas que foram escolhidas pelo autogoverno, dos avanços obtidos, daquilo que está ainda por ser alcançado e que vai permitir ao que o presidente Jair Bolsonaro possa ter relatórios que vão dar condição a que ele decida. Junto com a equipe final, aquilo que vai ser implementado no curto, no médio e no longo prazo, a partir de 1º de janeiro.